E olha só que boa notícia que eu vou dar agora. O Hemocentro Regional de Blumenau informa que vai fazer uma coleta específica de medula óssea em Itajaí. A ação vai acontecer no Ambulatório da Univale nesta quarta-feira, dia 9. E atenção para os horários. Das 9 às 11 horas da manhã serão distribuídos 100 cadastros e da 1 às 4 da tarde mais 150 cadastros. Todos estão convidados a participar. É a quarta-feira agora, então, essa coleta, quarta-feira agora, no Ambulatório da Univale. Bom, a Juliana...